Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, sou Nando275, seja bem-vindo aí a mais um vídeozão do meu canal. Seguinte, hoje o que a gente veio fazer? Pra quem tá acompanhando o canal, sabe que a gente veio acampar. Pois é, no primeiro vídeo que eu lancei aí no canal, perdi meu celular. Por enquanto tá perdido, não sei se ele vai voltar a funcionar, se você não tá entendendo, mano, meu celular caiu dentro da represa. Vocês acreditam? Quem não viu o vídeo, já tá aí no ar, dá uma procuradinha no canal. Mas, pra não estragar o rolê, a gente acabou de chegar aqui, na nossa... Que que é isso? O que tá rolando aqui agora? Como assim? Não, 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 não. Essa você evitou. Eu saí por cima. Então, galera, a gente chegou aqui, ó, a gente vai ficar, na verdade, acampado aqui num sítio que é da avó do Léo, algo do tipo. A represa fica aqui pertinho, é só desse aqui, já tá de frente ali com a água. A gente tentou achar uma casa... Uma casa não. A gente tentou achar um lugar na frente de uma casa que a gente pudesse acampar, mas, infelizmente, se a gente acampasse lá de beira, assim, da represa, a gente não ia ter banheira, não ia ter nada. Então, a gente preferiu vir aqui, que já tem tudo, e acampar, e daqui a pouco a gente tá descendo lá no rio. O que que tá rolando aqui, ó, uma capoeira, um... Vai de novo, de novo, eu quero filmar, vai. Eu e ela, só ela. É, vocês dois. É isso que tem que sair. Ele vai sair, ele vai sair. Ó, pra eu tirar a bota. Vai, então. Vai, sério. Mas o que que é isso? Agora vai, vocês dois, de Gaúcho. De Gaúcho. Daqui, deixa eu segurar, deixa eu segurar. Gaúcho, não. Vai, vai. Vai, Gaúcho, eu não sabia, olha o... Vai, Gaúcho, eu não sabia, olha o... Vai, Gaúcho, o que que é isso? O Gaúcho, o Leonardo. O Leonardo faz o que? Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Não, você não vai. Dá muito bem. Não! Olha, vai, Ana. Desafiou, vai, então. Desafiou. 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 Erro! Tchau, tchau. O Leonardo, ele tá fora. O Leonardo tá tirando. Ele tá tirando mesmo. Derruba. Quem derruba o primeiro ganha. Ele chamou pro pau, hein? Ele chamou pro pau, hein? Ele chamou pro pau, hein? O Leonardo tá tirando! O Leonardo tá tirando! O Leonardo tá tirando! O Leonardo tá tirando! Segura! Segura ele, vai bater! Joga ele! Joga ele! Eu quero te ajudar! Solta, mano! Solta! Solta, mano! Vai, solta! Eu não! Ai! e aí e aí e aí e aí e aí e aí mano depois de tudo isso vamos montar aqui as barracas tudo preparado vamos fazer aí um uma competição e quem monta mais rápido é uma competição 0102 na época do banco então vai a competição o grupo 01 e o grupo 02 para montar primeiro no já vamos lá qual vai ser a equipe que vai ganhar aqui vai ser um copo no bagulho ou equipe 02 eu tô torcendo para 02 eu tô eu tô torcendo para 02 nós vai valer o que é isso aí já sei quem ganhar quem perder vai ter que servir o time ganhador no chico juvasco aí sim quem ganhar quem perder ninguém ganha é só uma brincadeira galera não vai perder quem ganhar quem perder nem quem ganhar nem nem perder vai ganhar ou perder vai todo mundo perto é só uma brincadeira só uma brincadeira só uma brincadeirinha gente vai zero dois vou já valendo vai eu acho que é sua amがou desliguei 0,2 já tá a todo vapor, ó, ó. Ihhh, 0,1 tá na frente, gente. 0,1 tá na frente. Vai, Nuno, vai, Nuno. Vai, 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 vai. Pode ajudar os caras, não pode. Vai, Nuno, vai, vai, vai. 0,1 tá na frente. Não, é, passa por dentro, passa por dentro. É, passa por dentro, ó, tá vendo, aqui, ó. Vai, Nuno, vai, 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 vai. Nuno, 0,1 tá disparadão. 0,1 já tá quase pronto. Já tá pronto, quase, hein. Uai, é bom, os caras sabem o bagulho. 0,2 tá fraco, gente. Eu tava torcendo, mas vou continuar torcendo. Uai, não vale, hein. Vocês vão servir no churrasco 0,2. Que isso, hein. Aqui, mano, põe aqui, ó. Põe aí. A deles tá erguendo, tá erguendo. Aqui não tem, velho. Põe aqui. Tem gente lá, ó. Juta a barraca deles, põe aí. Põe aí, põe aí. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Põe aí, põe aí. 02 tá indo Eita 02 Vai 02 Eita 02 Fiquei Caralho Caralho Eu acho que o 02 Caralho Vai 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 finalizar Tem que amarrar embaixo Tem que amarrar embaixo E é o final Vai um faz o outro Ah 02 É tá disputado Não tá na embalagem Não tá na embalagem Nós tá sem gancho na embalagem Tamo sem gancho 01 ganhou gente Faltar um pra eles Dá chance pra vocês Vamos aquecer o gancho 01 ganhou 01 ganhou 01 ganhou Tem gancho Marmelada Marmelada Vamos prestar atenção É vamos prestar atenção Como é que tá Tá com o gancho Aqui não tá Não não tem gancho Mas cadê o gancho Bateu um vento aqui ó Tem gancho Procurar o gancho Aqui Ó Bateu um vento Agora sim bata só ali ó É 01 É 01 É 01 Vamos servida Vamos servida Tá com o gancho Tá com o gancho Tá com o gancho Tá com o gancho Carreira mano É injusto que deu a bola aí Ô carai Foi tudo marmelada Eles armaram pra nós Que armação Eles armaram pra nós Nós ganhamos o deles Nós armou o primeiro Eles esconderam 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 Depois a gente vai pegar nas imagens Aí Escondendo Vamos olhar aqui Nossa cara É ódio mano Coisa pouca velho E ainda viramos ainda essa bosta Peraí não Termina aí Só termina Não mas arruma a barraca torta assim Ó tá tudo torta Pelo amor de deus Pelo amor de deus Finalizando aqui o 02 Seguinte mano Seguinte Não 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 Calma calma Não tem culpa vocês perderam o gancho Calma não Mas cê tá ligado Só vai embaixo Primeira coisa que tem que fazer É separar as coisas O que mais kester Não tá tudo certo Não tá Chupa Se esma amarrar É ser o gol 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 Deu qual ele Esqueceram de raging É ser o gol a barraca mostra aqui amarradinho amarradinho ó não aguenta a peida não aguenta a peida e o que eu gritei que quando eu tava marrando eu falei que ia amarrar em cima e o rasguinho eu vou dar essa mão porque eu me cortei o louco mano tamo junto valeu a pena a brincadeira eu não vou fazer o que você faz o mano pro cara não vem calma ai não ta aguentando ta torcendo mas pera ai vocês podiam ser desclassificados não aguenta a peida não aguenta a peida Não aguenta, feita! Não aguenta, feita! Não aguenta, feita! Não aguenta, feita! Não valeu essa, não! Valeu sim! Não, não, não! Ela ajudou, ela só teve no saco. Ela tava filmando, ela chutou. Não! O negócio veio no meu pé, eu só chutei! Calma, calma, calma! Vamos puxar as imagens, vamos ver? Se ela só chutou, não é ajuda! Filma, é ajuda. Vamos lá no like, faz outra competição. Não aguenta peida. 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 Vocês também erraram. Não. Ela errou na montagem. A gente devia errar 3 ajudas. Que 3 ajudas? Da onde? Pra onde? O câmera vem ajudar você? Não, você é louco. Deixa ele ganhar, gente. Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Fechou? A equipe feminina também errou. Quem enche o colchonete? Quem enche o próximo na boca? Quem vai encher o colchonete? Enche o colchon inflado primeiro. Na boca. Quem vai pro desafio? Tem que ser nós dois, claro. Não aguenta não. Não, é um só. É revezando então. Não precisa revezando. Então é isso aí. Próximo vídeo. A gente vai encher isso aqui na boca. Competição. 01 versus 02. Mano, então foi isso aí. Deixa nos comentários quem vocês acham que ganharam. A equipe 01 dos perdedores. Ou nós, o 02. Isso aí, né mano? Foi nós. E no próximo desafio é nós de novo. Já acompanha no canal. Fica ligado que logo mais tem os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Falou. Valeu é nós e fui. Fui.